Sei que não devo pensar Naquele amor infeliz Tudo que eu tinha pra dar Você não quis Não vou mais te procurar Como outras vezes eu fiz Nada mais posso esperar Daquele amor infeliz Quando a lembrança me vem Sofro pelo mal que não fiz Preciso esquecer Mas a saudade me diz Que você é o meu bem Não vou mais te procurar Como outras vezes eu fiz Nada mais posso esperar Daquele amor infeliz Não vou mais te procurar Daquele amor infeliz Não vou mais te procurar Daquele amor infeliz Não vou mais te procurar Daquele amor infeliz Só que você não fiz Preciso esquecer Mas a saudade me diz Que você é o meu bem Música Música